E aí galera, bom dia, bom dia, são 7h34 da manhã, cidade de Araraquara, no estado de São Paulo, rodovia Washington Luiz, hoje dia 11, deixa eu arrumar aqui também, dia 11 né, de setembro de 2015 Parar ali no Poço Pau Seco, tomar um café, dar um QAP, que nós temos tempo aí, até segunda para descarregar Temperatura está em 19 graus, está tranquilo, o movimento está relativo, sexta-feira né, já viu como é que é Mais automóveis aí, mas tá bom, tá bom, tá bom, não dá para reclamar não, a rodovia está boa também, pedagiada O tempo está nublado, mas só uma garoinha muito esparça Ah, vi aquele pedacinho de pano no meio da rodovia, lembrei esse dia de um amigo virtual aí, que assiste os vídeos, a gente fala o negócio de passar em cima de caixa Mas isso é bobo né, ninguém nem, nem, nem em pensamento, você vai passar em cima de uma caixa na pista né, tá doido É, é que ele falou para mim falar sobre isso, entendeu, não estou falando o que ele falou de passar em cima Não, tá louco, você pode ter uma pedra ali dentro, você nunca sabe o que está dentro de uma caixa, um saco, só se você acidentalmente passar, mas normalmente todo mundo dizia Pode pôr uma caixa de papelão aqui no meio da rodovia para ficar o dia inteiro ali, se ninguém vier tirar, e ninguém passa em cima É, então, isso aí é notório, ninguém passa em cima de caixa, de saco, essas coisas não, porque você nunca sabe o que tem dentro né, pode ter uma pedra, pode ter alguma coisa, qualquer coisa para poder parar o caminhão Ou, alguma coisa para, que caiu, você nunca sabe, pode ser uma infinidade de coisas né, então é, é, mesma coisa que você pular de cabeça aí no, no escuro aí, no rio sem saber, cheio de pedra aí Não dá não, tem que, procurar, procurar dentro da segurança e desviar né, por isso que tem que estar sempre ligado com o olho lá na frente, observando bem a, a movimentação A movimentação da pista, etc, etc. Cidade Araraquara, interiorana, São Paulo, cidade também grande, importante para São Paulo, auto sustentável, lugar bacana também Tem seus problemas como toda cidade, mas, é um lugar bonito, lugar muito limpo, muito organizado Tem bastante indústria, pessoal envolvido com lavoura também, é bem espalhado a cidade, é bem bacana Aqui tá próximo de São José do Preto também né, essa rodovia se eu não me engano é estatual viu, deixa de rodoviária e estatual aí, tá bem, tá de Toyota, tem que ter né, tem que ter o carro Tá limpiando um pouco, senão depois não pegar essa Brigadeiro Faria Lima ali, ó, que aqui vai ligar lá pra Barretos. Tô indo pra Aparecida de Goiânia, né? Mas tá chique, macronizado demais, tá bom demais, tá caô aí. Galera, um abraço pra vocês, aproveitem o final de semana, aproveitem sua família, aproveitem o dia. Quero agradecer todas aí as mulheres que estão participando bastante aí agora, começando a participar bastante na comunidade, no YouTube. E é show de bola, show de bola. As crianças também, nossa, eu fico feliz demais. Um abraço pra minha amiguinha Tawane lá, a vó dela, a Inalvi. Aqui é a fábrica da Lu, pô, do lado aí. E aqui estamos chegando na terra da minha amiga Tamires, um abraço pra Tamires, o namorado dela. Esqueci o nome, é Humberto Roberto. Ele vai dizer, mas como é que o dela se lembra? É que ela fica interagindo aí na comunidade, você sumiu, né, depois se me conheceu também, né? Fábrica da Lu. Parar lá no posto, comprar umas hueca ali, ó. Vai ter umas hueca barata ali, tá louco ali, que é. Top de linha. Galera, um abração. Vamos parar aqui no Pau Seco. O nome do posto é Pau Seco. E tomar um café, comer um pastelzinho, dar uma descansada, relaxar. Tem que arrumar umas coisinhas ali na elétrica da carreta que tá falhando. Umas luz ali, tá piscando, não para, eu vou ver se consigo arrumar ali. Não temos pressa, tamo de boa. Então, tá chico, bacanizado. O posto é pequeno, é apertadinho aqui pra caramba. Se nós achamos um buraco aqui pra estacionar, acho que é que é coisinha, hein? Cois alguma melhor ali. Valeu, galera, até depois. Peace.